Você sabe me dizer, quais são os 5 maiores mamíferos terrestres do planeta? Bora descobrir? São animais robustos impressionando pelo tamanho, força e beleza. Projetados por Deus para serem os mais fortes. Apesar da robustez, ainda carregam uma beleza diferenciada. Número 1. Elefante africano. O elefante africano loxodonta africana é o maior mamífero terrestre, pesando até 6 toneladas e medindo 4 metros de altura. Sua característica mais marcante é a grande tromba, usada para alimentação, comunicação e defesa. Elefantes africanos são encontrados em savanas e florestas da África subsaariana. Número 2. Elefante asiático. O elefante asiático Elefas machimos é menor que seu primo africano, pesando até 5 toneladas. Encontrado em florestas da Ásia Meridional, é conhecido por sua inteligência e habilidade de usar ferramentas. Número 3. Rinoceronte branco. O rinoceronte branco Ceratoterium simum é o terceiro maior mamífero terrestre, pesando até 3,6 toneladas. Encontrado em savanas da África subsaariana, é caracterizado por sua pele cinzenta e chifre longo. Número 4. Rinoceronte negro. O rinoceronte negro de ceros bicornis é menor que o rinoceronte branco, pesando até 3 toneladas. Encontrado em savanas e florestas da África subsaariana, é conhecido por seu chifre retorcido. Número 5. Hipopótamo. O hipopótamo ripapatamas anfibios é o quinto maior mamífero terrestre, pesando até 2,5 toneladas. Encontrado em rios e lagos da África subsaariana, é conhecido por sua pele lisa e habilidade de mergulhar. Vale destacar também que esses gigantes da natureza enfrentam desafios como perda de habitats, caça e conflitos humanos. É essencial proteger suas populações para preservar a biodiversidade do planeta. Qual desses animais você já conseguiu ver de perto? Deixe sua resposta nos comentários. Eu já vi o elefante e hipopótamo, dois animais incríveis em tamanho e beleza. Gostou do vídeo? Deixe um like e se inscreva no canal. Aqui você encontra conteúdo sobre natureza e vida animal.